Olá, bem-vindo a mais um Devocional Experiências com Deus e o tema de hoje é Tempo Suficiente na Montanha e o verso é Deuteronômio 1,6 O Senhor, nosso Deus, disse-lhes em Horeb Vocês já ficaram bastante tempo na montanha Eles receberam no contexto ali do pé do monte através de Moisés, as tábuas da lei, os ensinos do Senhor Mas Israel não podia ficar só naquele contexto Ele precisava marchar e ir em rumo da conquista da terra prometida Imagine aquele ambiente onde Deus veio de uma forma tão poderosa para falar com o seu povo Mas aquilo não poderia impedir o povo de continuar marchando em busca da terra prometida A experiência do monte, que é o símbolo também de uma experiência com a presença de Deus deveria ser transmitida para esse nível de conquistas que o povo de Israel estava prestes a experimentar E esse Devocional fala tanto ao nosso coração sobre isto Os autores colocam ainda Deus queria demonstrar o seu poder aos israelitas na montanha Para que eles pudessem confiar nele na conquista de Canaã Então Deus anunciou que eles tinham ficado o suficiente na montanha Era hora de ir à batalha Como também a gente lembra no Novo Testamento E o Devocional também recorda Quando Jesus, Pedro e Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração Aquela experiência sobrenatural Jesus sendo transfigurado Aparece ali Moisés, Elias Mas eles precisavam descer como desceram E quando eles chegam no pé ali do monte Podemos dizer assim, havia um embate espiritual Eu estou aqui em dia 7 Em plena Conferência dos Homens Conferência dos Homens de Honra A Grande Aventura Masculina 2024 E esse Devocional também cabe a você Cabe a você homem entender isso A presença de Deus A nossa intimidade com Deus Nos move às batalhas A presença de Deus nos encoraja Para enfrentarmos e conquistarmos as promessas de Deus para nós Então, esse Devocional é tão encorajador Para você, criança, júnior, adolescente, adulto, idoso É uma palavra de Deus De movimento Movimento apostólico Para expandir aquilo que Deus derramou sobre a sua vida E através da sua vida Todos nós gostamos de montanha Da presença de Deus Mas a presença de Deus A montanha, as experiências Tudo isso é combustível Para que a gente possa descer a montanha Conquistar, influenciar e frutificar Deus abençoe Vamos para a montanha Mas vamos descer E termos uma vida poderosa em Jesus Até mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma